Olha só, o principal problema das pessoas que estão começando no zero no mercado financeiro, principalmente falando de day trade, é o medo do loss. É o medo de perder dinheiro. É o medo de sair negativo numa operação, de quebrar a banca, de fazer ali aquele fracasso. E muitas vezes a gente acaba tendo esse tipo de resultado e não sabe como reverter. Sabia que nesses últimos dias eu tomei um loss de quase 12 mil reais? E eu vou te mostrar o que eu fiz para poder recuperar esse dinheiro e ainda assim sair num lucro de mais de 115 mil reais ao longo de uma semana. E aí Tchau, tchau. Então olha só, o negócio é o seguinte, é impossível ficar sem tomar nenhum tipo de loss ao longo da tua trajetória, talvez ao longo da semana, do mês ou ao longo dos anos. Não existe nenhuma estratégia que é 100% perfeita, não existe nenhum trader que não perde, que não perca dinheiro. Só que o problema não está aí, o problema está no resultado final que você tem. Teve um dia, nesses últimos dias que eu estava lá nos Estados Unidos de férias, que eu estava no meio do dia na Disney e eu perdi R$11.750. Logo no meu primeiro trade, de cara, tomei um loss de quase 12 pau. Na maioria dos casos, ou na maioria das pessoas que estivessem nessa mesma situação, nessa mesma posição, elas provavelmente naquele instante ali iriam perder a cabeça, iriam tiltar completamente, iriam ficar doidas, malucas, iriam querer reverter aquele resultado mais rápido possível por não aceitar aquele loss. Isso acontece com todo mundo, já aconteceu contigo? E se você nunca fez as suas operações ainda, se você realmente não deu ainda o teu primeiro passo, nunca fez o teu primeiro trade, saiba que no momento do loss, é o momento onde você vai ter que realmente lidar com algumas coisas. Primeiro de tudo, eu quero te apontar algumas coisas que você deve fazer aqui, para você não aumentar o teu loss e fazer com que aquela perda possa se tornar algo maior do que ela realmente é. Nesse dia que eu perdi quase R$12.000, no meu primeiro trade, no meu segundo trade, eu ganhei quase R$30.000. Ou seja, que diferença fez eu ter perdido os R$12.000? Nenhuma, né? Porque no final do dia eu saí com quase R$20.000 de lucro. E é isso que você deve sempre prestar atenção. Não importa se você perde dinheiro ou não, o que importa é que no final do dia você saia no lucro, que você saia positivo. Então, a primeira coisa que você não deve fazer, caso você tome um loss no teu primeiro trade, ou seja qual for o trade, é não tentar recuperar o loss. Porque se você for parar para pensar, lá no teu relatório de performance, quando você for olhar todas as tuas operações e a performance que você teve ao longo delas, aquele loss vai estar sempre lá. Você nunca vai conseguir apagar ele. Você sempre vai ver aquilo lá. Então, é impossível, é ilusão essa história de querer recuperar um loss. Não tem como recuperar um loss. O dinheiro que você perdeu, você já perdeu. O que você pode fazer é um trade que seja muito superior ao teu loss, que vai sobrepor ele e, consequentemente, vai fazer com que você saia no lucro. Então, recuperar o loss é a pior decisão que você vai tomar, caso você tome um loss. Porque quando você faz uma operação que você perde dinheiro e a tua próxima operação tem o único objetivo de recuperar aquele loss que você tomou, você já entra na tua próxima operação, teu próximo trade, com um mindset totalmente negativo e focado no fracasso. Porque você está focando no teu loss e não focando necessariamente numa boa oportunidade que você possa estar encontrando. Pior, tem pessoas que aumentam a mão, aumentam o número de contratos, fazem um trade muito maior, muito grande, só para poder recuperar aquele loss que elas tomaram. E essa é uma das piores coisas que você pode fazer. Então, a primeira coisa que eu tenho para te falar aqui, não tenta recuperar o teu loss, porque o loss é irrecuperável. O que você deve focar é simplesmente em ter ganhos que vão sobrepor com vocês maiores do que os teus prejuízos. E a melhor forma de você fazer isso é sendo consistente na estratégia, porque não existe estratégia que te dá 100% de acerto. Então, se em algum momento você perder, mas se você seguir consistentemente nela, em algum momento ali você vai recuperar aquele teu loss indiretamente, por estar focando na consistência, que é algo positivo, na disciplina, que é algo bom para você, do que necessariamente colocar toda a tua energia naquele fato que é irreversível e que não tem como evitar. É burrice você se preocupar com perdas no mercado, porque é impossível não perder. E o trader de elite é o cara que simplesmente ganha mais do que perde, e não necessariamente o cara que nunca perde. Outro ponto importante, cara, fica atento à tua gestão emocional, porque na hora do loss você pode ir para dois caminhos, ou você pode ficar extremamente frustrado, triste e levar aquilo ali para um caminho de caraca, eu sou um fracassado, eu não consigo ter resultado, eu sou isso, eu sou aquilo, ou você pode levar aquilo ali como se fosse um simples feedback. Porque todo resultado, seja ele positivo ou negativo, ele só acontece após três etapas. Onde a primeira etapa é a gente fazer uma análise, a gente vai estar analisando o mercado, a segunda etapa é a gente tomar uma decisão de compra e de venda, e só na terceira etapa que a gente vai ganhar ou a gente vai perder dinheiro. Então o resultado, como eu acabei de falar ali atrás, o loss ou o lucro, ele é irreversível, não tem como você mudar o final, o que você pode é mudar o começo para você gerar um novo final. Então a má gestão emocional, ela vem justamente pelo fato de você não entender o processo que gera o resultado e você levar totalmente para o lado pessoal e para o lado de eu sou um fracassado, eu não consigo entender, eu não tenho consistência, não tenho disciplina, meu Deus, eu fico nervoso, eu sou ansioso você levar para esse lado, ao invés de levar para o lado de um feedback. Porque quando você tem ali o feedback, seja ele negativo no caso, você simplesmente vai entender que, pô, se eu tive um resultado negativo, é porque talvez eu precise melhorar a minha análise e tomar uma decisão melhor, e não necessariamente que eu sou fadado a ter sempre resultado negativo. Todos nós perdemos dinheiro. Se como eu perdi quase 12 mil, mas no meu próximo trade eu ganhei quase 30, você também pode perder talvez no primeiro trade, no segundo trade fazer um trade extremamente lucrativo que vai superpor o teu resultado negativo se você estiver focando na estratégia e não no prejuízo. Então, fique atento a isso. O resultado é simplesmente um feedback relacionado ao que você tomou de análise com o que você tomou de decisão. Terceiro ponto, tem que usar um gerenciamento apropriado. Não adianta você querer ser bem-sucedido nas operações de trade se você sempre utiliza um stop maior do que o teu alvo. Exemplo, eu vou fazer uma operação aqui, onde eu vou arriscar ele cair até aqui, mas se eu for ganhar, quando ele ganhar um pouquinho, quando ele subir um pouquinho, eu vou sair. Ou se você for muito ansioso, onde você realmente define o teu alvo e o teu stop da forma correta, mas você fecha a tua operação prematuramente. O mercado vai um pouquinho ao teu favor, aí ele começa a demonstrar algum recuo, algum candle negativo, você vai lá e fecha com medo que ele volte e pegue o teu stop lá embaixo. O engraçado é que na maioria dos casos, as pessoas normalmente esperam bater até lá embaixo no stop e nunca fecham antecipadamente. É o que a gente fala que o trader iniciante é corajoso no loss e ele é tímido para o ganho. Então seja disciplinado em utilizar o teu gerenciamento, que as tuas operações sejam sempre com um alvo superior ao teu stop. Se for a perder, tudo bem, mas perde pouco. E se for para ganhar, melhor ainda, mas ganha bastante. Essa que é a diferença entre um trader de elite e uma pessoa que não tem sucesso no mercado. Quando a gente ganha, a gente ganha bastante. Quando a gente perde, a gente perde controlado. Isso é uma palavra importante para você. Ter controle do teu risco, ter controle do teu operacional. Porque a insegurança, a falta de tranquilidade, ela vem pelo fato de a gente achar que a gente está à mercê, que a gente não tem controle de nada, que o mercado a qualquer momento vai dar uma reviravolta e vai pegar o nosso stop e vai fazer a gente perder dinheiro. E muito pelo contrário, cada operação que você toma, você tem um controle total sobre ela. Assim como tem controle total do que você vai fazer com o resultado que você teve após aquela operação. A gestão emocional que você vai ter. Qual o caminho que você vai seguir? Você vai ficar frustrado ou você vai usar aquilo ali como um aprendizado para melhorar os teus próximos trades? Então isso é muito importante. Além disso, stop técnico. Sempre utilize stop técnico ao invés de stop financeiro. Qual a diferença dos dois? Stop financeiro é quando você abre o trade e fala, ó, meu risco máximo aqui é R$100. Se bater em R$100, eu vou fechar a minha operação. O problema é que tem vezes que, pô, você está lá olhando, de repente, uma estrutura de alta e você comprou aqui em cima, achando que vai continuar subindo. Talvez o teu R$100 seja aqui, ó. Aqui já bate o teu R$100. E aí, muitas vezes, o mercado faz um pequeno recuo aqui, pega o teu stop e vai para cima com toda a força. Quantas vezes já não aconteceu isso com você? Ou quantas vezes você já não viu isso acontecer? Então, o stop tem que sempre ser técnico. Nesse caso aqui, o teu stop tem que vir aqui embaixo. Pô, Maportes, se eu colocar o stop aqui embaixo, vai ser R$200 de loss. Não quero perder isso tudo. Então, não entra no trade. É muito simples. Seja disciplinado de entender que aquela oportunidade não é apropriada para você. Que você não está ali com o gerenciamento para suportar todo aquele loss. Não entra na operação. Você não é obrigado a entrar em todos os trades. Tem vezes que eu analiso, vejo a oportunidade perfeita. Pô, se eu entrar aqui, meu stop vai ter que vir aqui embaixo. Não quero perder isso tudo. Não entro. Num próximo momento, vai aparecer uma nova oportunidade e você entra com tudo. Eu costumo falar que trade é igual pegar ônibus. Quando você está lá no ponto de ônibus, na parada, esperando o ônibus passar, você perde o ônibus. Você não sai correndo atrás do ônibus tentando recuperar ele. Você espera um pouco e daqui a pouco vai aparecer outro ônibus e você entra no próximo. Se você perder um trade, um trade? Se você perder um trade pelo fato de ter ficado um stop longo demais, ou simplesmente porque você realmente perdeu e entrou e não viu ele acontecendo, relaxa. Não caça o trade e não se coloca numa posição de ficar numa posição negativa mais do que você suporta. Espera uma próxima operação que se enquadre naquilo que você está esperando. Então, sempre utilize stop técnico. Se você utilizou análise técnica, análise gráfica, para entrar na operação, use stop técnico para gerenciar a tua operação também. E por último, cara, foco no longo prazo. Porque day trade, ele te gera resultado todo dia. Todo santo dia você tem resultado. Nessa sexta-feira agora, eu tive R$7 mil de lucro. Eu estava de férias nos Estados Unidos, fui para Miami, para Disney, fui esquiar e ganhei mais de R$115 mil. O trade gera resultado. Só que ele gera resultado para quem sobrevive no longo prazo. Se você for um imediatista e quiser pensar que todo o teu dia ele é o fim, você nunca vai conseguir perpetuar o teu resultado para o longo prazo. O trade te gera resultado todo dia e é um resultado diário. Mas você tem que pensar na longevidade que você vai ter ao longo dos anos operando no mercado financeiro. Existem up traders que estão há décadas, há anos operando e são consistentes. Eles não pensaram em ficar ricos em uma semana. A tua ansiedade, o teu imediatismo faz com que você gere resultados negativos. Pensa que você iniciou, descobriu e está querendo conquistar uma liberdade financeira através do trade, mas que isso é algo para a vida inteira, que você não vai ser trader por uma semana só. Talvez você ensine para os teus filhos, talvez você ensine para os teus amigos e que você não vai ficar ali só um mês operando e é isso, me abandonei. Não, é para sempre. Então se é para sempre, por que se preocupar com o resultado de agora? Pensa no longo prazo, no que você quer conquistar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu ele, deixa um joinha aqui. E eu quero te lembrar que a todo class está a todo vapor. Lá dentro tem uma série chamada Desbloqueio do Trader Milionário, que é com o Luiz Fernando Garcia. E a gente conversa sobre como desbloquear e destravar os traders iniciantes para que eles consigam realmente conquistar o sucesso dentro do mercado. A gente sabe que na maioria das vezes a gente tem uma falta de mentalidade para poder ter resultado, porque a estratégia em si é bem simples. E se você parar para pensar aqui, tudo isso daqui tem a ver com mentalidade. Recuperar um loss é a tua mentalidade jogando contra você. Má gestão emocional é a tua mentalidade. Gerenciamento apropriado é a tua mentalidade de não ser disciplinado. Stop técnico e stop financeiro é a tua mentalidade de não ser disciplinado. E foco no longo prazo é a tua mentalidade de ser imediatista. Ou seja, tudo está focado na nossa mentalidade. Porque a estratégia, saber onde entrar e onde sair, é muito simples, é muito fácil. Lá dentro da Torocles você aprende nessa série Desbloqueio do Trader Milionário e em várias outras séries sobre mentalidade também. A Torocles é como se fosse uma Netflix no mercado financeiro. Várias séries, vários conteúdos, vários mentores e daqui a pouco até mesmo alguns filmes lá dentro sobre o mercado financeiro. E eu quero que você participe dela. Clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, assina a Torocles e vamos embora. Te vejo na próxima aula.